Música Os ladrões entraram no ônibus por volta das 15 para as 8 horas da manhã Um dos passageiros teria visto bem o rosto deles e eles chegaram a pedir para que esse passageiro descesse do ônibus sobre a mira de um revólver Felizmente o cobrador que estava no ônibus no local, no horário interviu e fez com que o passageiro retornasse para dentro do ônibus Os ladrões passaram ainda de banco em banco pedindo carteiras e celulares às pessoas que estavam dentro do ônibus Felizmente ninguém se periu na ação dos bandidos que desceram próximo ao viaduto da Charlau em São Leopoldo O cobrador viu que um sentou atrás de mim aqui e o outro sentou perto dele E quando a gente passou a parada depois do posto da Charlau ali depois do viaduto foi quando eles anunciaram o assalto O que estava aqui na frente disse para na próxima aí e anunciou que era assalto Aí eu parei e o que estava com a arma já chegou no cobrador lá exigiu dinheiro e o outro com a sacola no meio do corredor pedindo para o pessoal entregasse o celular e dinheiro O documento não queria, só o celular e dinheiro O documento não queria, só o celular e dinheiro O documento não queria, só o celular, só o celular, só o celular